Estava certa ao recomendá-la, enfermeira. A senhora opera milagres. Sim, mas o Gonçalo já pode prestar declarações. Nós temos todo o direito de saber... Os direitos são todos do doente. O direito de recuperar-se em paz, sem ser perseguido. O Augusto quer saber a verdade. E o Gonçalo tem direito em defender-se. Boa noite. Eu sei onde é a saída. Ele vai mexer a boca, Raquel. Olha. Gonçalo. Tu queres falar? Eu vou... Eu vou chamar a enfermeira. Eu acho que ele não quer falar quando a enfermeira está aqui. Tenta agora. Aproxime-te. Vamos. A sala. Desculpa. Onde está? Ele me deu desculpa. A primeira palavra que eu disse foi desculpa. A primeira coisa que ele pediu foi desculpa. Meu querido Gonçalo. A primeira palavra que eu disse foi desculpa. A primeira palavra que ele pediu foi desculpa. Euculpa-entendi. Ele né? No... Amém.